Música Good boy! Música Fala galera, beleza? Eu quero falar hoje sobre a base do treinamento canino, a importância dos pontos de referência e a diferença de um cão para a demonstração e de um cão para a vida real. Muitas vezes um cão de apresentação, de exposição ou de esporte, um cão de competição, ele é treinado para atuar na competição e às vezes, eu não vou aqui generalizar porque tem gente do esporte que treina o cão para o real, para o seu dia a dia, mas eu estou falando daqueles que não treinam, que é a maioria, tá? Por quê? Porque eles optam assim, eles gostam assim, cada um faz o seu cão do seu estilo. Então, por exemplo, o cão sabe fazer muita coisa na pista, em casa o cão não tem condicionamento para fazer certas coisas, né? Tem adestadores que gostam de um cão pulando em cima, lambendo a mão toda hora, entendeu? Fazendo esparro tem gente que gosta, mas é a opção deles. Eu prefiro um cão totalmente controlado em todas as situações para conviver comigo 24 horas por dia. Então, vocês vão ver já já, tá? Vocês vão ver já já o treino dela, que é quase que diário, sobre os pontos de referência. Então, veja bem. Ela vai para um ponto de referência, que é um tapete ou uma cama. E, por exemplo, eu vou para a sala, ela vai para esse ponto de referência. Eu vou para a cozinha, ela vai para outro ponto de referência. Eu vou para o escritório, ela vai para outro ponto de referência. No escritório, uma cobertinha, na cozinha é um tapete e na sala é uma cama. Pontos de referência diferentes. Eu posso pegar qualquer um ponto desses para levar na praça, eu boto ela no tapete, ela não vai sair do tapete. Ela não pode sair do tapete. A não ser que eu dê o comando. Para que isso é bom? Porque o cão, ele precisa ter o discernimento de ser educado, de saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, no cotidiano comigo. Eu gosto de um cão que conviva comigo, não que fica preso no canil. Esse negócio de ficar preso no canil e tirar só para trabalhar, é no momento de aprendizagem dela, de condicionamento. Depois que ela está pronta, ela vai conviver comigo. Então, o cachorro tem que saber que ele tem que ficar dentro de casa, eu estou dormindo na minha cama, não pode destruir as coisas, não pode ficar pulando em cima do sofá. Então, o cachorro tem que aprender isso. Então, como é o treino? Eu não vou ensinar a técnica, eu vou dizer como é o treino. Eu ensino que quando eu ir em direção à porta da sala, ou seja, eu posso abrir para alguém entrar ou eu quero sair, ela tem que correr para o ponto de referência. Ela tem que correr para o ponto de referência e ficar ali, até a segunda ordem. Se ela quiser fazer xixi, cocô, aí tem o mato lá na frente, capim e terra, ou o jornal lá atrás. Então, eu vou para a porta, ela tem que ficar ali. Chegou gente, eu treino ela assim, chegou gente, ela tem que ir para lá. Se a pessoa ir no banheiro demorar, ou a pessoa ir embora, aí ela pode andar pela casa e ficar à vontade, e eu tenho o comando para ela ficar à vontade, que ela entende. Vocês já viram nos vídeos anteriores. Estou sentado com alguém no sofá, ou tem várias pessoas aqui, e ela está igual uma estátua no ponto de referência. Se eu vou para o escritório, no momento que eu puxo a cadeira, ela tem que entender, puxou a cadeira, eu tenho que o ponto de referência ficar lá. Se eu apagar a luz, se eu ligar a luz, se eu levantar, se eu sair do escritório, ela fica lá até que eu chame. Então, isso é um cão ótimo de conviver. Ela não pede comida, se eu estou cozinhando, se eu estou tomando café, se eu estou almoçando, se eu estou cortando carne, ela não fica enchendo a minha paciência. O cachorro fica ali olhando cortar carne. É uma porcaria isso. É chato pra caramba. Tem gente que gosta e eu não gosto. Eu gosto do cão que não fica me enchendo a minha paciência. Eu vou para o quarto, se ela estiver no comando à vontade, ela pode ir lá comigo. Vai ficar, vai... Ela não mexe nas coisas, ela não pega sapato, ela não vai pegar essas coisas aqui. Ela não vai fazer isso, porque ela já aprendeu que ela não pode fazer isso. Ela não sobe em cadeira estofada, não sobe em sofá. Ela não rouba comida de cima da pia. Ela não rouba comida de cima da mesa. Ela já aprendeu que isso não deve ser feito, porque ela já tentou fazer, porque é um cachorro. Ela sabe que não pode beber agote privado, ela sabe que ela não pode fuçar em lixo, abrir o lixo, botar a cabeça no cesto de lixo. Ela sabe que ela não pode fazer isso. Ela sabe. Então, ela sabe, inclusive, que quando ela está suja, muito suja, ela já está entendendo que ela tem que ir direto. Ela chega na rua suja, entrou no barro, está toda embarrada, ela tem que ir lá para a casa dela direto. Ela já entendeu isso. Ou, às vezes, eu nem deixo ela entrar se ela está demais. Eu deixo ela lá fora, amarro e já dou banho nela. Aí você já viu o vídeo do banho. Então, o cão é treinado em diversas situações. Aí ela está no ponto de referência, para ela não sair, não ter distração. Aí eu treino como? Eu ligo a luz, apago a luz várias vezes, para ela acostumar, não ser nada anormal. Deixo a coisa cair no chão, faço barulho, dou um soco lá na parede de madeira, porque para nenhum tipo de barulho isso é anormal, para ela pegar e olhar e querer ter curiosidade de ver. Então, tudo tem que ser tranquilo para ela. Aí eu abro a porta, saio, vou lá para o portão, volta, ela está no ponto de referência. Aí eu chamo, ela vai, aí ela volta quando eu volto. Entendeu? Aí eu vou para o escritório, ela me segue se eu chamar. Entendeu? Ou seja, é um cão preparado para o dia a dia, para o cotidiano, para 24 horas. Beleza, pessoal? Vocês viram aí as imagens, viram toda essa explicação, vocês viram fazendo algumas coisas estranhas, gestos estranhos, é para ela acostumar com barulho, com situações de todos os tipos, para nunca, porque esses cães são muito curiosos. Fez um negócio diferente, ele quer ir lá. Então, para ela não ter essa tentação de sair, eu treino ela, condiciono-me desde pequenininho a ficar no lugar onde eu quero que ela fique, independente da distração que ela tenha, independente da curiosidade, independente do quanto enérgica ela esteja naquele momento.